Música Agora com o técnico Rafael Lacerda. Rafael, praticamente uma semana já de trabalho aí, né? A gente deu pra observar que você optou muito pelos trabalhos tácticos e técnicos, obviamente também os trabalhos físicos, eles de certa forma foram uma prioridade, né? Tendo em vista que a pré-temporada de certa forma curta e é necessária pra que os jogadores entrem no ritmo. Eu queria que você fizesse um prognóstico aí de como é que foi essa primeira semana de trabalho aqui no ABC. É verdade. A gente tentou fazer um pouco de cada coisa. É um processo que a gente tem uma pré-temporada, não vamos dizer que é curta, né? Mas a gente tem uma decisão no dia 7 de janeiro, então a gente tem que acelerar alguns processos. Nosso planejamento inicial, a gente queria focar muito na questão física, na primeira semana mesmo, que todo trabalho físico a gente insere a bola, mas a gente viu a necessidade de já começar a colocar uma questão tática. Então a gente começou a ter uma organização mais em termos defensivos, né? Porque a gente tem uma prioridade de começar de trás pra frente, então a gente teve que colocar desde o início. É importante pros jogadores começarem a ver os nossos conceitos, as nossas ideias. Acho que os jogadores também já estão acostumados a esse tipo de trabalho, assimilaram fácil. Claro que os trabalhos, de certa forma, quando tu começa a colocar a parte tática, ele não flui da melhor maneira possível porque são outras ideias, né? E cada treinador tem os seus conceitos, a plataforma de jogo muda, a forma de jogar, o movimento. Então a gente tá indo devagarinho. Mas essa primeira semana, com certeza, o foco principal é a questão física. Agora na próxima semana, sim. A gente vai continuar priorizando física, mas ao mesmo tempo trabalhar paralelamente, né? A questão tática e técnica dos atletas. Professor, ontem a gente viu, né, que numa atividade de campo reduzido já deu pra fazer um esboço ali, né? Montar dois times e fazer aquela atividade. Claro, ainda é muito distante na realidade de jogo, mas aquilo ali foi um indicativo que você imagina pra essa equipe que vai começar a temporada? É, pode ter certeza que da equipe que vai iniciar no dia 7, boa parte, sim. Mas com certeza muda, né? Futebol é... Eu sempre digo pros atletas, aquele time que inicia uma competição, isso é certeza, nunca vai ser a equipe que vai jogar o último jogo da competição. É muito cedo ainda, é muito cedo. Eu quero estimular, e tô falando muito pros atletas, a competitividade interna, precisa ter. Se a gente não ter competição interna, se um jogador achar que já é reserva, ou um jogador achar que já é titular, a coisa não vai andar. Então pode ver que hoje a gente já mudou também esses bolsos na parte da manhã. Na parte da manhã a gente já teve uma mudança do que a gente trabalhou ontem. Então, assim, claro que eu, na minha cabeça, eu já tenho time que vai jogar no dia 7. Mas com certeza esse time que tá na minha cabeça hoje não vai ser ele. Porque os treinamentos mudam muita coisa, os amistosos que a gente vai ter também, a gente começa a ter outras ideias. Mas com certeza, aquele time que treinou ontem, a gente pode ter certeza que alguns atletas vão estar assim no dia 7. Mas hoje o que eu mais tô preocupado é estimular essa competitividade interna. Eles precisam competir entre eles. Eles são colegas, eles são companheiros, mas nesse momento de preparação eles têm que competir um contra o outro. Eu digo que a gente só vai conseguir formar uma equipe competitiva e vencedora se existir essa competição interna. Rafael, você tem conversado separadamente com alguns jogadores, o Alisson, o Richardson. Então, você tem feito essa palestra? Olha, vamos conversar aqui. Como é que tá sendo essa conversa? Não, isso é uma coisa normal no meu trabalho. Eu tenho que saber, e muitas vezes não é só a questão de jogo, né? Eu me preocupo muito também com o ser humano. Saber como o atleta tá fora de campo, como o atleta tá fora do clube, como tá a parte física dele, saber como ele gosta de jogar. Eu gosto de saber do atleta, como é que ele gosta. É um atacante de lado, se ele gosta de jogar pelo lado, se mais em amplitude, se ele gosta de vir por dentro. O cara que joga como referência, se ele gosta de flutuar, se ele gosta de ficar mais dentro da área. O estilo dos zagueiros. Então, eu gosto de ouvir deles. Claro que a decisão final, claro que o modelo como a gente vai jogar, os comportamentos, vai passar muito pelas minhas escolhas. Mas eu tenho que entender o lado deles, né? A gente gosta de saber o caso do Valfrido, né? Um atleta que eu acompanhei aqui no ABC. É um atleta que eu sei do histórico dele, da história dele aqui dentro. Uma pena que ele ainda, vamos dizer assim, ele não tá 100% hoje. Mas eu tive uma conversa hoje pela manhã com ele. E eu tive a conversa justamente com ele, porque eu vejo muita qualidade do Valfrido. Mesmo ele não estando ainda 100%, eu vejo que é um atleta que vai me ajudar muito. Então, a conversa foi justamente nesse sentido, de dizer, quis mostrar pra ele que ele tá muito dentro das minhas ideias do que eu penso de futebol no ABC. Então, assim, saber dele como ele tá. E ele tá muito bem. Ainda falta um pouco de confiança, mas eu... Hoje, por exemplo, ele trabalhou até... Hoje pela manhã, ele trabalhou apenas como coringa. Não sei se vocês perceberam agora, no período da tarde, ele já não trabalhou como coringa. Porque ele fez todos os exames, ele fez o isocinética, ele tá com uma musculatura equilibrada. Ele não teve nenhum problema durante esse período pós-cirúrgico. Então, assim, se ele vai estar à disposição no dia 7, não sei. Mas eu vou torcer, e a comissão técnica, junto com o departamento médico, a gente vai torcer pra que ele esteja à disposição no dia 7. O Rafael, na primeira oportunidade que a gente teve de conversar, você ainda não poderia falar, obviamente, mais detalhes a respeito dos reforços, mas agora, já com alguns anunciados, queria que você desse mais detalhes, né? Principalmente pro Diego Jardel, do Daniel Cruz também, que chegou junto ao equipo do Juventude. Fala um pouco mais desses atletas, assim, características. São bem dentro daquilo que você gosta no estilo do jogo. Sim. Quando a gente... Quando eu saio do Amazonas, e aí não é só o Lacerda, né? Todos os treinadores fazem isso. Alguns atletas, a gente até entra em contato. Não vou dizer com quais que eu entrei em contato, mas do elenco aqui, três atletas que chegaram, foram atletas que eu liguei depois que eu saí do Amazonas, porque eu tinha algumas situações que não era o ABC encaminhada, e disse pra eles, ó, gostaria de trabalhar com vocês, se caso vocês acertarem alguma coisa, me comunica antes pra ver se eu não acertei nada ainda. E com três eu consegui trazer. Confesso que conversei com mais de dez atletas, e os outros acabaram se empregando antes do meu acerto aqui com o ABC. O caso do Diego Jardel, eu tive três trabalhos na minha... Digamos assim, quatro trabalhos, né? Eu tive o Caxias de 2020 e 2021, com o mesmo meia, com um estilo parecido com o do Diego Jardel. O Aimoré, que foi um trabalho que eu acho que a gente não teve sucesso, apesar de a gente ter conseguido o objetivo do clube, que era de classificação pra Série D, eu não tinha esse meia que pensava o jogo, e a gente não conseguiu fazer o Aimoré ter mais sucesso. E no Amazonas eu tive dois momentos, o 2022 e o 2023. E nesses dois momentos eu sempre tive um dez pra pensar um jogo, né? Eu tive o Tavares num primeiro momento, e depois eu tive o Diego Torres em outro momento. Então o Jardel é um jogador que eu acompanhei no Brusque em 2022, eu tentei levar ele pro Amazonas pra fazer companhia com o Rafael Tavares e não consegui, porque ele teve, não sei se vocês viram, ele foi um dos melhores jogadores do Brusque na campanha do título estadual de 2022, e ele acabou ficando no Brusque. Então assim, é um jogador que eu acho que vai entregar muito pro ABC, a gente nunca tem certeza se o atleta vai conseguir entregar aquilo que a gente tem de expectativa, mas a gente vai fazer de tudo pra potencializar ele. É um jogador que pensa o jogo, algumas pessoas podem achar, mas é um jogador mais cadenciado, pois é, mas são esses jogadores que fazem o time se tornar um time rápido. O Daniel Cruz é um atleta com um histórico que vem de um clube grande, que é o Atlético Paranaense, é um jogador vinculado, é um jogador que pode render frutos até pro ABC futuramente, porque como o ABC vai ser vitrine, pode ser um atleta que pode render pro clube, é um atleta que eu sei todo o histórico dele dentro do Juventude, não jogou tanto no Juventude, mas teve uns motivos que daí não vem eu aqui falar, porque é uma situação que envolve dois clubes, envolve uma outra comissão técnica, mas conversei com o Thiago Carpini, ele me explicou o que aconteceu lá, de não ter jogado tanto, mas jogou, então assim, tive ótimas referências, é um perfil que eu gosto, atacante de força, principalmente pro que a gente vai enfrentar no primeiro, no segundo semestre, Copa Nordeste, força, estadual aqui às vezes, campos de interior que não são de tanta qualidade, como é o Frasquerão, como é a Arena, então a gente precisa de jogador de força, como é o caso do Juan, que é outro atleta também, de muita força, então assim, pra falar especificamente desses dois que tu perguntou, é isso que eu penso deles, jogadores que eu já acompanhava, e que eu gostaria de trabalhar novamente, e que eu gostaria de trabalhar, e tive a oportunidade de indicá-los aqui pro ABC. Só pra concluir aqui, professor, duas em uma, com relação à lateral esquerda, o Gustavo vai ser de fato, alterna a clima do Romário, nesse primeiro momento, você não tá buscando algum lateral esquerdo do mercado, e com relação ao Camila Nova, rendou mais alguma coisa, na semana passada pra cá? Sobre lateral esquerdo, a gente tava na nossa pauta, trazer mais um atleta, mas a gente também acredita que a base é importante, não só pra dar oportunidade, mas também pro clube, é o que pode gerar receita pro clube, então assim, eu tô conhecendo o Gustavo agora, nesse primeiro momento, a gente inicia com o Romário e com o Gustavo, a gente precisa ver o Gustavo, acredito que vai ter oportunidade, eu não gosto de prometer aqui, porque daqui a pouco eu vou te falar, o Gustavo vai ter oportunidade, chega lá na competição, ele não tem, e vocês vão me cobrar sobre isso. Até inclusive no final do treino, tive uma conversa com todos os meninos da base, eles precisam querer, não adianta o Lacerda querer, não adianta o presidente Bira querer, não adianta vocês quererem, a torcida querer e eles não querem, e eu não estou dizendo que eles não querem, sim, eles querem, mas é bom a gente sempre estar em cima, eu sei como que é, eu já fui atleta, eu sei como que é, o menino tá lá na base com dificuldade, ele vem aqui pro profissional, e muitas vezes ele deslumbra, muitas vezes ele já acha que ele já é do profissional, e não pode ser assim, eles tem que vir pra cá, eles tem que querer mais que os profissionais, mesmo que o profissional ganhe mais, mas eles tem que ter essa ambição também de ganhar mais, então nesse primeiro momento, a gente inicia com o Romário, eu considero assim, a gente nunca tá fechado, o elenco nunca vai tá fechado, lá na Série C, vou te ter certeza, tu pode fazer essa pergunta, lá na Série C a gente nunca vai tá, sempre que tiver uma oportunidade de mercado, que seja bom pro clube, bom pro atleta, a gente vai tá atento, se surgir mais um atleta, não vejo problema nenhum, a gente trazer e manter o Gustavo, e a segunda pergunta, do 9, com certeza, tá difícil, e aí assim, tá difícil porque surgiram nomes interessantes, a gente teve algumas boas conversas, mas o atleta, ele opta pela Série B, ele opta pelo Paulistão, questão financeira, e a questão financeira, ela é importante falar, que a gente tá podendo trazer um atacante de qualidade, o presidente tá nos dando essa condição, só que aí tu conversa com, eu tive uma conversa agora com um executivo, antes de começar o treino, sobre um atleta que a gente tá monitorando, que é um executivo da Série B, e ele me disse, eu não consigo, ele tá sem nenhum no elenco, e é um time de Série B, que tem poder financeiro, e não tá conseguindo, assim como eu conversei com o treinador do São Luís de Juiz, o Alessandro Telles, que me relatou que eles também estão tentando, só pra fazer um comparativo, Série B de Brasileiro, e Série A de Campeonato Gaúcho, e não estão conseguindo, a gente tá atento ao mercado, de ontem pra hoje, andou uma questão com o centroavante, eu não posso falar pra vocês, que estava na Série B, em alguns anos atrás, e no ano passado, por exemplo, esse ano não, e que tá andando, pode ser que tenha um desfecho, tomara que eu saia daqui, enquanto que o Marcelo, com o Bira, e eles me dizem que fechou, mas a gente tá trabalhando, bastante, que é o nosso objetivo, trazer um camisa 9, até o início das competições. E aí E aí E aí E aí